Música Acabou Salve galera, oi minha filha, tudo bem contigo? Minha filha, hoje eu trouxe um vlog, tá? Não tá sendo um dia fácil, eu confesso pra vocês que não tá sendo as semanas fáceis Mas vai ficar tudo bem, tá? Oremos, né? Vamos rezar, colocar o joelho no chão E rezar o nosso pai, maravilhoso Que é o Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Mas hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, gente Mostrando um pouco mais sobre o meu dia, né? Já começamos o quê? Trabalhando um pouquinho Tava fazendo um bom dia pra vocês, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe, inclusive pode me seguir lá Que é mandar pontos oficial, vamos apagar a luz, porque a gente não é só a sua light, né? Já comecei ativa, né? Opa, dona Laizete, tá toda desfocada Mas, gente, já tô aqui na ativa Tem que fazer várias entregas, né, Laiz? Graças a Deus, nome de Jesus, né? Tem trabalho, né? Enfim, já estamos arrumando os cenários, né? Já cheguei com tudo Não vou nem dizer o que eu vou fazer nesse vlog Porque só tem muita coisa louca acontecendo nesses dias, né, Laiz? Olha, minha cachorra tá internada, gente Vou buscar ela hoje lá Vou gravar vídeos daqui a pouquinho Já estamos arrumando os cenários, né? Já estamos, né? Já estamos mesmo Aqui é a mesinha onde eu gravo Aqui é a luz Outra luz que não tá conectada Tem que conectar Ó, minha filha, é assim, ó que eu gravo Vou até mostrar pra vocês aqui Aqui é o estúdio, nananã, né? Ó, aí aqui é o cenário onde eu gravo os meus vídeos Que é esse cenáriozinho aqui, né? E aqui são várias coisas, tá? Tem de tudo aqui nessa mesa Enfim, muitos casos, ó Tem que ter uma lista aqui Cadê a lista, Laiz? Aqui, ó Muita coisa Vocês não vão poder ver Porque são coisas secretas Mas é isso, meu anjão Vou aqui, ó Vou terminar de fazer as coisas aqui Porque eu tô um pouco atrasada Normal, né, da vida E é isso Bastidores pra postar uma fotinha, tá, meninas? Vou postar uma fotinha agora É meio dia, mais ou menos Eu vou avisar aqui também Sobre o que aconteceu com a Kira Nananã Compartilhar Foi? Foi Ó, já começou aqui Subiu os likezinhos Nananã Vou aqui na minha foto Eu sempre faço isso aqui, ó, gente Eu vou e posto pra, tipo assim Pra galera ir ver, sabe? O meu post Pra quem aí tá seguindo agora Essa vida, né? De influência Aí o que eu faço? Deixa a foto bem pequenininha, né? Aí eu gosto de pegar e colocar uma corzinha aqui de fundo Aí eu vou aqui nos gifes Aí coloco o new post, né? Que é post não Ah, tá muito bonito Deixa eu ver Ah, esse aqui tá bem legal New Ih, acho que é isso E aí eu gosto de avisar nos stories também Porque às vezes não chega, né? E aí Pã Postei E é isso Aí eu atualizo aqui pra ver, né? Como que tá o bonde, né? Agora vem por aqui, né? Tá com 1800 likes É, 27 comentários E 20 pessoas Tchau Estão roubando essa foto Acho que a galera cursou todo lookinho, hein? E é isso, minha senhora É bem legal Eu gosto Tô de ficar aqui Tentando papo com vocês Aqui eu tava dizendo que aconteceu com o caquinho Enfim, é mais ou menos isso Com bastidores De uma foto, tá? Agora eu vou mostrar Ai, gente, eu quero mostrar pra vocês Cozando meu cabelo Pera aí Ó, vou arrumar vocês aqui Pra vocês não ficarem balançando Porque é chato, eu sei, tá? Mas, gente Hoje eu lavei meu cabelo Com uma família Que eu sou apaixonada Tipo assim Tem, ó Só quem é dinossauro aqui Que vai lembrar disso Você sabe que eu tenho, né? Uma parceria com a Embelez já tem um bom tempo aí Hoje a gente vai fazer quase dois anos e meio já Então vocês sabem que, véi A Embelez sempre vai estar aqui no nosso canal, né? Marcando presença sempre E pra quem é dinossauro Vai lembrar dessa família aqui Quem lembra dessa família, gente? Ela é muito antiguinha Mas ela é uma das minhas, assim São os meus queridinhos reais, assim Porque eu usei muito tempo ela Só que com os lançamentos da Embelez, vocês sabem, né? A Embelez, ela lança, nossa Vários produtos incríveis E aí, né? Eu sou aquelas que eu amo Ver um negócio novo Que eu já tô querendo jogar no cabelo Aqui e assim também Toca aqui Enfim, acabei, né? Me entregando para os novos produtos Mas hoje eu senti necessidade, sim De usar o óleo de coco, né? Vitai da Embelez Que eu, mano, amo Amo, amo Porque ele é super, super hidratante E o legal é que todos os shampoos da Embelez São hidratantes Já no shampo... Não, mano Já na lavagem tu vai ter um cabelo super hidratado, tá? Então, isso que eu acho muito legal da Embelez Todos os shampoos deles, né? Vitai da Embelez São hidratantes Eu tô de toalha, tá? Calma aí E o que eu mais amo nessa família É que eu posso, sim, falar dela sem medo Pois eu sei que nem todo mundo que me acompanha aqui Tem um cabelo liso Ou todo mundo tem o cabelo ondulado Ou todo mundo tem o cabelo cacheado E o legal é que ela... Mano, ela é pra todas Todas podem usar Lisa, cacheada ou ondulada Todas podem usar essa família aqui Porque ela é super maravilhosa, tá? Então, ela hidrata Nutre seu cabelo Pra quem tem cabelo ressecado Que é o meu caso Porque eu faço descoloração Eu uso muito chapinha Então meu cabelo acaba, né? Ressecando Acaba não Resseca mesmo, tá, minha filha? Vamos jogar a realidade aqui Meu cabelo acaba, né? Precisando de muito, muita, muita hidratação mesmo, tá, gente? E aí, hoje eu falei Não, hoje eu preciso de um olhinho Pra dar uma hidratada Dar uma nutrida E dar um brilho também Porque ainda eu vou finalizar ele Eu vou fazer chapinha E aí, depois eu mostro pra vocês Como ele vai ficar, tá? Eu vou deixar o site da Embeleze Aqui na descrição do vídeo, tá? Pra se vocês, assim Se interessarem em algum produto, tá? Inclusive, tá cheio de novidade O site aqui pra vocês adquirirem os produtos, enfim E também vou deixar o meu cupom de desconto Que é a mandapontes oficial, tá? Que vai deixar aqui na tela também Pra se caso tu se interessar Tu entra lá no site E usa o meu cupom E você tem um desconto especial, tá bom? Qualquer compra sua, tá bom? Ha! Minha senhora Meu cabelo ficou assim Depois desse close todo, né? Aqui na luz ele tá meio laranja Mas, assim, pessoalmente Ele tá rosa, tá, gente? Rosa não É rosê, né? Sempre dependendo da luz Ele muda um pouco de cor Mas é isso Meu cabelo ficou assim, tá? Agora eu estou mega atrasada Pra ir buscar aqui E depois que eu voltar Eu ainda tenho mais coisas pra fazer Tenho que gravar e tal É... O que eu vou vestir? Não sei, né? Porque eu nunca sei A gente olha a minha casa A gente vai passar pra fazer uma reforma Que a gente comprou A dona gostava de enfiar Muita coisa não No apartamento, né? Enfim, minha filha Agora eu vou buscar meu cachorro Meu guarda-roupa tá bem organizado Com a minha vida, né? E eu não sei o que eu vou Ai, aquele dilema de toda mulher, né? Ai, eu não tenho roupa Ai, Laís, eu tô sem roupa Eu tô sem roupa Tô aqui Ah, manda Tô sem roupa, Laís Enfim, vou tentar achar uma roupa aqui E bora buscar Akira Ah! Atrasada? Um pouquinho, né? Ah, minha senhora Ai, meu cabinho Olha, gente Essa coisa que eu queria buscar Akira Ela é toda preta, né? E ela só tá muito pela, né? Não parece Mas ela só tá muito pelo Se eu pegar ela com roupa clara e tal Eu só vou sair toda cheio de pelo Tô muito cansada Sabe o que é de fazer nada? Brincadeira Eu poderia ter ali, ó Mas não, tô ralando Graças a Deus, né? Ah, minha Graças a Deus, né? Gente, vocês nem sabem, né? Mas assim, tipo Sempre me perguntam Ai, quem é essa moça que fica com você e tal? A Laís, ela trabalha comigo E ela é minha secretária Então ela me ajuda a fazer muitas coisas Tipo, coisa chata Que eu odeio fazer E umas coisas também que eu não sei Pode, tipo, me tirar muito tempo Ai, ela me ajuda a fazer essas coisas, entendeu? Ai, tira foto Grava Coisa chata Mas é, tipo, vou fazer coisa chata, né, mãe? Mas ela só é legal É, mas ela é legal Olá, tudo bem? Tudo bem, moça? Tudo bem Oi, menina Vai me chamar Todo mundo faz xixi Oi, menina É muito gostosa, mãe Oi, menina Depois de 5 mil anos eu voltei Porque eu esqueci que eu estava gravando o vlog Mas já estamos em casa O Bruno passou a pegar eu e a Kira Aí o Bruno já está ali arrumando a comida dele Porque ele é fit E eu pedi um shiny box E a Kira já está atacando tudo, né, amor? E a mãe não comeu Ela não comeu ainda Mas ela já fez xixi E ela fez cocô Que ela não tinha feito desde ontem E assim, a gente não viu nada Na questão do cocô dela Inclusive eu tenho... A gente não, eu Não passou o cocô dela Nossa, ela é fedida pra caramba Né, senhora? Minha janta de hoje Tiny box Pedi a sopa De carne Eu vou comer primeiro Vou assistir um pouco O meu ser chefe É difícil Voltei, minha senhora Agora sim eu vou contar O que aconteceu com a Kira, tá? Antes disso Estou manca Aqui Estou manca aqui também Eu odeio! Então, o que aconteceu? E no domingo O Bruno pegou e levou ela Pra ir lá na avó dele E a avó dele mora aqui no prédio também Pois bem, chegou no domingo E aí ele pegou e... Voltou e tal Nós fomos dormir E nada A Kira tava de boas Dormiu tranquila Como sempre Quando foi na segunda-feira Eu acordei por algum motivo Mais tarde A Laís, né A minha secretária Ela chega mais ou menos Umas 8 horas, né? Que é o horário pra gente Começar a trabalhar e tal As 8 horas da manhã Só que aí na segunda Agora Eu falei pra chegar tipo 9 horas Porque a Eli Era pra ele chegar Que é a moça que trabalha aqui em casa E eu sou uma pessoa Que eu não consigo trabalhar No meio da bagunça Ou da sujeira Então eu falei Não, véi Vamos começar uma hora mais tarde Mas porque a Eli chega E vai conseguir botar a casa em ordem, né? Pra gente começar a trabalhar Aí acordei Eram umas 8 horas 8 e meia Eu já vi que ela não tava muito bem Porque ela não veio me morder Gente, ela é muito princesa Ela morde quando ela acorda A Laís chegou E ela tipo Se cagou pra Laís E ela ama gente Ela não deu bola pra Laís Eu falei Ixi, tem uma coisa errada Aí mandei uma mensagem pro Bruno Que eu não tenho amor E o Bruno acorda tipo 5 e 4 horas da manhã Porque aí trabalha Ele falou Enfim Mandei uma mensagem pro Bruno Se a cachorra tava ruim Na hora que ele acordou e tal Se ele falou que não Porque ela tava normal E assim Ela dormindo o tempo todo Eu falei Cara, essa cachorra tá mal mesmo Aí a gente começou a perceber Que ela tava querendo ficar com febre Aí eu falei Meu Deus do céu Ferrou Só que aí eu já tinha O contato da veterinária, né? Aí comecei a mandar mensagem pra ela Falei Se ela não melhorasse Enfim Teria que levar ela assim na clínica Aí uma hora Ela ficava com aqueles relanços Tipo assim Uma hora ela melhorava Uma hora ela piorava E uma hora ela melhorava E uma hora ela piorava Quando foi Acho que umas 4 Quase 4 horas da tarde A Laís falou assim Amanda Vai ter que levar ela Correndo pra veterinária E aí tipo assim O dia inteiro Eu ficava atrás dela Tipo vendo Porque né Ela tava respirando Enfim né Fui eu Correndo Pra veterinária E aí o que aconteceu Ela teve uma diarreia muito forte Foi feia a diarreia dela E aí quando eu fui falar Pra veterinária Pra veterinária Ela falou assim É Ah mas ela teve diarreia normal Não moça Foi tipo assim Não Foi uma diarreia Ela Mas é normal Quando eu mostrei a diarreia Ela falou assim É realmente A diarreia tá muito brava Ela Então ela vai ter que ser internada Porque ela tá muito fraquinha A diarreia dela Ela tá muito forte Aí internamos ela No mesmo dia A gente fez o exame de sangue No exame dela Tava tudo ok com o sangue dela Enfim Aí a gente fez uma outra E tinha algo não identificado Dentro dela Conversando com a avó do Bruno Enfim Com o dia antes A gente desconfia Que é um alho Aí a gente também tem certeza Se é porque amanhã Eu vou levar ela de novo Pra fazer uma outra E pra ver né O que vai acontecer com essa cachorrinha E alho é muito tóxico Pra cachorro Tipo muito 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 E aí por isso Que ela teve que ficar internada Porque ela realmente passou muito mal Enfim Mas graças a Deus Tá tudo bem com ela Mas aqui Então gente Se vocês tem cachorrinho Enfim Qualquer cachorro Salar de dar Que seja Não deixe nada no chão Principalmente Coisas tóxicas Pra cachorra Enfim Mas é isso Foi isso que aconteceu Com a Jajaguara Tá Que me deu Um susto Eu tô aqui Fazendo Vou fazer uma postagem Aqui agora Mas eu tô aqui Fazendo uma postagem Também Que numa outra empresa Que eu tenho Um contrato Enfim Postagens É muito legal Sabe Tu fazer Ah mano Trabalhar com empresas Que você sabe Admira Que você tipo Pô Fui criada É tipo Criada mesmo Né Durante a minha adolescência Infância Enfim Com essas marcas Hoje em dia Tipo mano Eu trabalho com elas Sabe A Embeleza Já tem uma história Muito longa Antes mesmo De ser influenciadora Eu fiz curso lá Na Embeleza De maquiadora Profissional Lá na minha cidade E depois dos anos Sabe Hoje em dia Eu sou contratada Pela marca É muito da hora A Neutrogena Tipo Já faz muito tempo Que eu uso Né Os produtos Mas hoje Tipo Poder sabe Trabalhar com essas marcas Mano É muito Muito louco Nossa Isso é muito surreal Pra mim Sério Isso Valeu mesmo Já tô aqui Fazendo a última postagem Último Último Stories Eu só vou entrar Aqui no meu e-mail Pra ver Bem certo Que a gente Tem que ter Tem que seguir Algumas regrinhas Normal Tipo Uma hashtag São obrigações Marcar empresa E é muito fácil Você se confundir Muito fácil Porque Eu por exemplo Eu tenho três contratos Com três empresas Que eu faço Uma campanha Tipo assim Quando eu falo Que eu tenho três contratos São contratos De longa duração Eu tenho Com três empresas Uma são de seis meses Outra de nove meses E outra de um ano Então Acaba que você É muita informação real E igual eu falo Não são só as empresas Que a gente tem Um compromisso A gente tem que postar Tipo fora Coisas aleatórias Que a gente tem que postar E atualizar todos os dias Então Meu anjo É muito trabalho Eu tô aqui Fazendo anotações Hoje é dia De fazer pagamentos Enfim De ter funcionários Também Funcionários Eu tenho duas funcionárias Duas ou três na real Também de pagar contas Enfim Então Coisa chata Então tipo Você dinheiro entra E o dinheiro sai Então é complicado Eu vou aqui continuar Fazendo minhas coisinhas Mas daqui a pouco Eu volto Pra tipo Acho que vou dormir Porque precisa correr cedo Aqui na teletra Comendo alguma coisa Ela tá muito boa já Tá morrendo a docinha dela Nenê, né Oi, fia Voltei aqui Hoje é outro dia O que que eu vim Falar pra vocês Minha senhora Dormi ontem, tá Não terminei De gravar o vlog mesmo Eu ia terminar De gravar o vlog Hoje de manhã Mas O que que aconteceu Dona Kira Está internada novamente Ela passou mal Hoje de manhã Amanhã inteira Ela passou mal Ela acordou Na real passou mal Acho que era mais seis horas Mas o Bruno acordou Ela já não tava bem Ela tinha vomitado Enfim Aquelas coisas chatas todas De quando você tá doente Resumindo A situação dela é bem mais grave Como eu falei pra vocês Como a gente acha A gente não tem muita certeza Ainda se é um alho Que ela comeu Alho é muito tóxico Pra cachorro Pode ser matar um cachorro Foi o que a doutora falou hoje Eu não tinha noção Que um alho poderia matar Um bichinho Mas como pra gente É tão bom E é gostoso Eu nunca imaginei Que um negócio Aquilo ia fazer Um mal danado Pra um cachorro Enfim Então a situação dela Piorou bastante Ela vai ter que ficar lá Até sexta-feira Isso melhorando Pra caramba Bem, bem melhor Ela fez ultra hoje Lembra que eu falei Pra vocês Que ela ia fazer Uma ultra hoje Enfim Ela fez E aí Bruno está me ligando Oi amor Não, nada É amor Pouquinho aí Tá Nessa beira aí Ai amor Não me faça chora não Porque eu estou gravando Eu preciso gravar Porque eu estou com muita entrega amor Assim Não, é Igual ela falou assim Até sexta-feira Acho que ela fica boa assim E a gente consegue tirar ela Tá bom Beijo Enfim galera Então ela não está bem Ela está Assim A hora que a gente chegou lá Nós deixamos ela lá Logo que chegamos Acho que era umas 11 horas Era 11 alguma coisa E aí Ela foi medicada na hora Porque ela estava fraca Então desde o dia De ontem Que ela chegou Ela não comeu nada Ela só já bebeu um pouco de água E não mais nada Então ela estava desidratada Aí quando a gente chegou Para fazer a ultra Que nós almoçamos E deixamos ela lá Ela já estava bem menor A gente estava almoçando o rabinho Já dormiu Até fazendo a ultra E eu só não gravei nada Porque não tinha nem como gravar Gente Tem como Não tem esse sangue E frio Não dá não E agora é esperar Para ver se ela vai melhorar Óbvio né Que ela vai melhorar Em nome de Jesus Amém E é isso gente Espero que você tenha gostado do vídeo Eu sei que foi meio bad Esse vídeo Não foi um vídeo Aquelas coisas Eu achei que ia ser super legal Que a gente ia buscar a Kira E não ia ter mais nenhum problema Óbvio né Fazer o que né É isso A outra coisa também Que eu ia falar para vocês O site da Embeleza Eu vou deixar aqui na descrição Tá E se tu quiser comprar Qualquer produto desses Que eu uso aqui no canal Como vocês já sabem A Embeleza é nossa parceira aqui Já tem anos né Eu vou deixar um cupom de desconto Aqui para vocês Que aí na compra De qualquer produto Vocês tem desconto na compra tá Por último Mas não menos importante Vou deixar também o link Do canal da Embeleza Aqui na descrição Porque eu também estou sempre lá Falando um monte de coisa Eu não vou dedicar Falando das novidades Da Embeleza Porque a Embeleza Está cheia de novidades Inclusive Tá minha filha Eu vou estar lá Acho que mês que vem Ai sei Vou só jogar um spoiler né Jogando uma tendência Nessas novas Que está a Embeleza Da Embeleza Tá bom Tem conteúdo para todo mundo Para todo tipo de cabelo Ninguém vai ficar de fora Beleza Um beijo Da minha filha Até o próximo vídeo Tchau